Está no ar, mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Friçosa. Opa gente, Daniel Friçosa diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de julho, o youtuber Selbit postou um vídeo intitulado Minecraft 2016, onde ele criticou duramente a temática dos vídeos postados por youtubers como Resendível, Circásio, Weeferóis, entre outros. Antes de prosseguir, gostaria de deixar os créditos ao informante Matheus Pimentel e também fazer uma correção do vídeo passado. Eu esqueci de agradecer ao informante H.R.Fantasy. Peço desculpas e lhe agradeço por ter repassado a notícia. Caso vocês não saibam do que se trata isso, o canal tem um grupo no Facebook, onde os inscritos postam as notícias que ficam sabendo. Em troca disso, caso a notícia venha a ser publicada, nós damos créditos ao informante como uma forma de agradecimento pela colaboração. Enfim, vamos de volta à notícia. No vídeo de Selbit, ele não precisou expor muito a sua opinião. Basicamente, ele apenas leu alguns títulos e mostrou algumas miniaturas dos vídeos. Na tela, está aparecendo algumas miniaturas do canal do Resende Evil. No caso, Selbit criticou o fato de que o Resende faz vídeos para um público infantil e posta esse tipo de conteúdo, no qual o Selbit classificou como pesado para criança. No Twitter, a treta foi ainda maior. O youtuber Weeferóis postou, Já que meu comentário não apareceu no seu vídeo, sobre o que você falou sobre mim, Selbit. E deixou um print mostrando a sua opinião. Pause o vídeo para ler, caso queira. O Selbit achou uma justificativa meio boca e comentou Bah cara, o espaço está aberto aí para você se justificar um pouco melhor. Após isso, o Weeferóis continuou comentando o caso por alguns tweets que vocês conferem na tela. A treta maior foi com o Resende Evil, em seu perfil ele comentou Este comentário aqui, coloquei no vídeo do juiz, mas meu nome está bloqueado lá, acho. Deixando um print no seu comentário. Para ler, basta pausar o vídeo. Selbit tratou de responder, dizendo Cara, seu comentário foi respondido no próprio vídeo. Eu literalmente falo, não tem nada de errado com a moeba, entre aspas. E eu não faço conteúdo infantil, nem busco público infantil. Não quero pais confiando crianças a ver meu canal sozinhas. Resende falou, mesmo assim cara, muitas meninas novinhas devem assistir seu vídeo. Não se importa com elas? É a mesma coisa. Selbit disse Seu argumento é tão válido quanto tentar tirar um site pornô do ar porque as crianças podem acessar. Resende retrucou Ué? Hahaha Mas então você se contradiz? Porque qualquer um pode acessar o meu canal, da mesma forma como o seu. Selbit respondeu Sim, mas você se compromete a fazer um conteúdo infantil. Os pais confiam em deixar os seus filhos sozinhos no seu canal. Eu não. O seu caso é um pornô no meio de um episódio da Peppa Pig. O meu é um pornô em um site pornô. Resende finalizou. Não cara. O site é o mesmo para todos. Todos podem ir e vir. Você julga que a realidade não pode ser falada para as crianças. A atriz continuou. Foi um blababadanado. Caso você queira conferir a história completa, o link dos perfis dos envolvidos estará logo aqui na descrição. O vídeo do Selbit estará logo abaixo na descrição, juntamente com o vídeo que foi prometido pelo Resende, onde ele daria as explicações sobre a sua série chamada Vida. Após assistir ambos os vídeos, sinta-se à vontade para compartilhar a sua opinião abaixo nos comentários. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! Ficamos por aqui.